E aí pessoal, quem foi que viu essa semana que eu coloquei lá no meu story, no meu feed, um post, fazendo essa pergunta aqui, tá aqui ó, tá até aqui na arte do computador. Qual sua maior dificuldade em se manter por um longo tempo em uma prática regular de exercício físico? Desculpa a mesa aí, tá toda bagunçada. Eu coloquei lá e pra gente interagir eu descobri um pouco sobre qual é a maior dificuldade de vocês, que eu percebo que existe essa dificuldade em passar muito tempo, deixa eu ajeitar aqui esse pedestal, em passar muito tempo numa prática esportiva, num exercício e tal, tem muita gente que tem essa dificuldade. Quem conhece um amigo assim, que entra na academia, no crossfit, seja lá no que for, e no funcional, na natação, na hidroginástica, aí o cara passa, o cara não passa três meses, normalmente o cara não passa de três meses. Por que que eu tô falando três meses? Porque quando o cara passa de três meses, é normalmente o tempo suficiente pro cara se adaptar e gostar daquilo ali e continuar. Mas eu vou falar disso depois. Então, aí eu botei lá, qual é a sua maior dificuldade? E surgiram algumas interessantes, eu tava aqui lendo e estudando e me veio na cabeça, deu vontade de responder aqui, vamos lá. Primeiro, eu tô falando aqui com pessoas que sentem essa necessidade. Porque tem gente que fala assim, ah cara, vamos praticar exercício físico, você pode passar um dia mostrando pra ele que aquilo ali é importante, qual é o benefício que dá, não sei o que, pra saúde, pá, mostra estudo, mostra os caramba quatro. E o cara, foda-se, eu não quero, cara. Eu não quero fazer, eu não gosto, acabou. Inclusive, teve uma resposta lá, foi do amigo meu, do Michel, ele botou, qual é a sua maior dificuldade? O exercício físico, ele não gosta, então aí complica. Mas eu já tô pressupondo que quem tá me assistindo aqui são pessoas que já perceberam essa necessidade, tem vontade, tem uma vontade de começar, mas tem uma certa dificuldade, alguma coisa tá impedindo ele de continuar. E eu acredito que pra pessoa se motivar em tudo na vida, tem duas principais coisas que te levam à ação. Primeiro é a necessidade, você tem a necessidade realmente de fazer aquilo, você tem que fazer, vai lá e faz. E a outra é mais importante do que essa, porque é muito mais forte. A necessidade, ela normalmente faz você começar a agir. Essa outra faz você continuar, que é a motivação mais intrínseca, que vem de dentro. É uma vontade, sabe aquela vontade terrível de fazer alguma coisa que ninguém te segura? Porque às vezes você não tem nem motivo pra fazer, motivo claro de ter necessidade e tal, sabe o que você quer fazer? Se você for sondar pra escutar essa vontade aí, vai terminar aí uma coisa, vocação. Aquilo que você nasceu pra fazer, é o sentido da sua vida. Então a vocação, ela passa, quebra tudo. Quebra o prazer, quebra a necessidade. Às vezes você não precisa, você não tá sentindo prazer em fazer, mas você faz porque você nasceu pra fazer aquilo ali. E acabou. Então, é... Pra você... Então falando do exercício físico lá, né? Que o Michel colocou. O exercício físico. Eu acredito que todo mundo encontra alguma coisa que gosta de fazer. Vai encontrar alguma coisa que gosta de fazer, que gosta de se mexer. Porque o corpo humano foi feito pra se mexer, bicho. Se tu não gosta de se mexer, como assim? O corpo humano foi feito pra se mexer. Ninguém consegue, se o cara ficar só na cama, ele vai se definhar todo, o músculo vai atrofiar. Ninguém foi feito pra ficar parado. Você tem que se mexer em alguma coisa. Então, procure alguma coisa que você goste pra continuar. E aí, o... É... Uma das coisas que você tem que fazer é tentar passar esses três meses aí, que são o começo, que dá mais dificuldade, pra criar o hábito. Aí, tem gente que fala de técnicas pra criar o hábito. 21 dias é o mínimo pra você que você tem que ter, passar em alguma coisa pra criar aquele hábito, se acostumar. Pode ser, não sei. O que eu vejo, pelo menos no exercício físico, é que normalmente, quando a pessoa passa de três meses, tanto é o mínimo de tempo que a pessoa começa a ter resultados visíveis daquele treinamento, se ela realmente teve continuidade nesse tempo, aqui a gente tá falando de continuidade, e que ela se acostuma. Com três meses, o corpo já começa a se acostumar. Se você para e deixa de ir um dia, você já sente falta com esse tempo. Então, você tem que tentar criar o hábito. Mas, pra você conseguir criar esse hábito, você tem que escolher uma atividade que lhe agrade. Não adianta você ter sentido só nessa... Ah, eu tenho que fazer exercício físico porque eu tô diabético. Porque, sei lá, eu tô muito sedentário, tô com dificuldade de respirar, não consigo, tô muito gordo. Tô... já tá... alguma coisa tá me atrapalhando no meu dia a dia, não tenho vigor pra nada. Tenho que fazer exercício físico. Mas só isso, como eu falei antes, só a necessidade não vai fazer você continuar. Vai ter um dia que vai falar, rapaz, eu não quero ir pra essa academia, sei lá, eu não quero ir pra esse cross-site, que isso é muito ruim. Não tem que fazer você ir. Então, você tem que encontrar alguma coisa que realmente você goste e sinta um prazer de ir. Porque isso faz parte. Também você tem que ter um prazer no exercício físico. Faz muito, tem que ter... faz muito parte. E aí, você tem que ver, por exemplo, qual o que vai te ajudar a escolher um exercício que se encaixa mais com você, né? Normalmente, normalmente, isso não é uma regra, mas normalmente. Tem gente que é muito ativa, hiperativa, espiritada e tal, fala demais. Essas pessoas, normalmente, gostam de atividades também mais ativas, né? Por exemplo, academia, pra essas pessoas, normalmente, de novo, não é uma regra, mas, normalmente, essas pessoas não se adequam muito à academia. Por quê? Porque é monótono. Porque você tem que ficar ali, é muito regradinho. É coisa pra quem tem, realmente, um psicológico mais centrado e tal. A galera que vai pro CrossFit muda muito pro CrossFit esses tipos de pessoas. Ah, eu acho a academia muito monótona, é muito chato. Mas, eu vou pro CrossFit, porque o CrossFit é mais dinâmico, todo dia eu treino diferente e tal e pá. Agora, tem gente que gosta desse negócio de ter, de seguir ali, de ficar, de fazer um exercício concentrado, de trabalho de mente, de ficar meditando, né? Aquela coisa, aquele treino solitário que é o da academia. Tem gente que gosta, é o jeito da pessoa. Então, essa pessoa não vai pro CrossFit, não adianta também. Ela tem que ficar lá. Lá é o melhor lugar pra ela. Outra coisa que colocaram foi, lesão. Lesão, a gente tem que ter cuidado, porque, como eu falei antes, de continuidade. Se fosse você se lesionar, você já quebra essa continuidade, não é algo bom. Então, uma forma de você se manter, melhorar o seu condicionamento físico, melhorar a sua saúde, é não se lesionar. Pra não se lesionar, você tem que fazer um exercício, procurar um profissional bom pra lhe orientar, fazer um exercício com cuidado, com cautela e ser forte. Não existe coisa melhor pra prevenir lesão do que ser forte. Se você tem a musculatura forte que protege suas articulações, o tendão e tudo, os tendões e os ligamentos, você vai prevenir lesão com certeza. Agora, isso aí é um ponto, uma linha bem tênue, porque o cara fala Ah, eu não vou exagerar demais pra não lesionar, tá certo. Mas, ah, mas se o cara fala, ah, não, vou pegar leve demais também, aí eu não vou ter resultado. Então, você tem que ter esse feeling e muitas vezes esse feeling acontece, você vai entender o seu corpo, entender esse ponto certo, muitas vezes errando. Errando pra mais, machuquei. Ou então aqui eu exagerei. Vou dar uma maneirada. Ou então pra menos. Pô, tô pegando leve demais, tô dando resultado de nada e tal, tô ficando com a musculatura fraca. E aí você acerta esse ponto. Mas é difícil e é sempre um desafio pra quem treina. Outra coisa, cansaço do dia a dia. Esse aqui, todo mundo sofre. Até eu que trabalho na área, sofro com isso. Até coloquei lá. Eu treino no meio dia. Aí eu entro seis da manhã e meu dia encerro o expediente e vou treinar no meio dia. Tô cansado, cara. Só que eu já tô lá, pelo menos, né? Isso é uma vantagem. Já tô lá. Aí começa o treino. Muitas vezes eu não quero treinar. Aqueço. E aí vou aquecendo e vou. Só que eu já botei na minha cabeça que eu tenho que treinar. Faz parte do meu trabalho também, né? Então, vou. Não pense nada e vou. Agora, é difícil falar pras pessoas, porque ninguém sabe como é que é a vida da pessoa. Qual é a importância que ele dá pra que ele trabalhe, qual é a necessidade que ele tá passando no momento. Então, eu não tô aqui pra dizer, ah, pare de trabalhar pra treinar. Não. Você tem que examinar isso. Saber qual é a necessidade, qual é a maior necessidade que você tem. Mas eu acredito que é possível, sim. Eu posso aqui falar também dos benefícios que o exercício traz pra você melhorar a sua concentração, pra você melhorar a sua mente, pra você melhorar o seu vigor no dia a dia, pra trabalhar melhor, inclusive pra trabalhar melhor. Eu posso falar de tudo isso, mas eu não sei da sua vida. E outra coisa que eu posso falar também, você pode se organizar um pouco mais. Tem um livro que eu li agora há pouco tempo, que é Como Viver com 24 Horas, do Arnold Bennett. Ele falava justamente que todo ser humano tem um desejo de fazer algo além da rotina. Segundo ele, todo ser humano tem esse desejo de fazer algo além da rotina. Então, se você tá vendo só pra trabalhar, 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 só a rotina, uma hora você vai implodir, implodir, né? Porque aí você vai sentir essa necessidade de fazer outra coisa. A gente é assim, nossa vida não se resume só a isso, cara. Todo mundo tem uma coisa pra fazer em casa, tem família, tem amigo, tem que ter parte social também. E o exercício físico também faz parte, porque o corpo humano foi feito pra se movimentar de novo. Deixa eu ver minha pesquinha aqui. Depois, o último, o último, pra encerrar. Incentivo. Tem um cara que botou assim, ah, me falta incentivo. Pô, meu irmão, isso é foda. Porque, tipo assim, se o cara tá esperando que alguém incentive ele, rapaz, tá lascado, meu irmão, tá lascado. Às vezes até tem, no crossfit a gente tem muito isso. Como é um treino, uma aula em grupo, normalmente a galera gosta de se ajudar pra caramba. Mas isso aí é que nem eu falei lá no começo, é igual a necessidade. Um incentivo externo, alguém que te motiva, um incentivo externo pode ser também um objetivo que você quer alcançar, eu quero perder 5 quilos. Um objetivo externo também pode ser um campeonato que você vai participar, algum objetivo. Mas isso passa logo. Tem um prazo, você percebeu que tem um prazo de validade? Ah, vou fazer uma dieta. Tem um prazo de validade. 3 meses, 6 meses. Ah, vou pro campeonato. Ah, daqui a 3 meses. E aí, quando chegar lá, ah, eu quero perder 3 quilos. Passou, perdi 3 quilos. E agora, o que é que eu vou fazer? Aí você vai ter que ir atrás de outro objetivo externo pra poder continuar. Só que existe uma motivação muito mais forte do que essa, que é aquela que eu falei no começo, que é a motivação intrínseca que vem de dentro. Que você sente vontade de fazer aquilo ali mesmo. E isso, a continuidade que eu falei, ajuda muito. O prazer no exercício ajuda muito. Pergunta pra quem já treina há 10 anos. Ah, o cara, ah, eu treino há 10 anos já. Pergunta se ele vai pra academia, porque ele, por algum incentivo, porque alguém vai lá todo dia. Tem 10 anos que alguém chega lá. Vai, moleque. Levanta da cama, vai treinar. Tem 10 anos que ele chega lá na academia. Bora, cara, puxa esse ferro. Não, porra, o cara já vai pra motivação dele mesmo. Ele faz é negar outras coisas. Fala, ah, bora comer pizza. Vou, não. Tá na hora da academia. Ou tá na hora de ir pro treino do boxe. Vamos fazer, não, não vou, porque tá na hora. O cara já vai pra motivação intrínseca. Motivação dele. Uma automotivação. E isso, o tempo de treino ajuda pra caramba. O cara que tem 5 anos, ele já é acostumado a fazer aquilo ali, bicho. No dia que ele não vai pra academia, ele fica doido. Parece que faltou alguma coisa no dia dele. Realmente faltou. Ele já acostumou. Pronto, tu não almoça todo dia? Tu almoça todo dia, porra. Então, no dia que tu não almoça, parece que não é estranho. Você fica cansado. Aí meu dia não foi diferente, meu dia, porque eu não almocei. Então, é a mesma coisa. O cara, no dia que ele treina há 10 anos, no dia que ele não treina, é que nem me ter almoçado. É a mesma coisa. Você já acostuma. Você já começa aí simplesmente por prazer e por costume. Então, é isso. Um abraço. Até o próximo vídeo. Fiquem ligados lá no Instagram, quem não me segue, me segue. Que a gente vai começar melhor lá e discutir. Abraço!